Olá, minhas amigas e meus amigos no ar, o Sassarico News de hoje, focalizando as principais notícias do Brasil e do mundo. Grandes merdas. O ministro da Educação do Brasil, o colombiano Bélez Rodríguez, declarou, essa história de universidade pública não existe. Universidade pública para todos não existe. E melhor ainda, ele disse, é só para intelectuais. Eu fico sem entender, porque na maioria dos casos, o sujeito se torna intelectual depois que entra numa universidade. Realmente, eu não entendo. Bom, foda-se o Wallace. No primeiro momento, o advogado da Vale do Rio Doce disse que a Vale não tem nenhuma responsabilidade, nenhuma culpa sobre o acidente ocorrido em Brumadinho. O governo diz que também não tem culpa nenhuma. Então, afinal, de quem é a culpa? É claro, claro, a culpa é do PT. No Brasil, o apocalipse tem data marcada. Só no Brasil que a gente já sabe do apocalipse. A lama de Brumadinho chegará ao Rio São Francisco dia 15 de fevereiro. Lá se vai a bacia do São Francisco com lama e tudo. Banou-se, compadre. E a Vale diz que não tem nenhuma responsabilidade sobre o acontecido. Claro que não tem. Isso foi coisa do capeta, foi coisa do demo. Não fizeram o descarrego correto da barragem? Aí o capeta foi lá e arrombou tudo. Esse diabo só pode ser do PT. Quando não é o diabo, é o PT. E às vezes é isso que eu estou dizendo a vocês. Esse capeta é petista, ele é vermelho. Eu vou contar uma coisa para vocês. Neste país, nós estamos muito bem em ciência e filosofia. Perguntar não ofende. Por favor, não se ofendam. Perguntar não ofende. Mas ao observar esse batalhão de soldados israelenses em território nacional, eu pergunto, no caso de um ataque ao nosso território nacional, nós vamos ser defendidos pelo exército de Israel? É isso? É? Numa boa, eu sou hebreu desde criancinha. Inutilidade pública. Os jornais noticiam que a reinauguração do CUL foi um sucesso absoluto. Bom uso. O Papa Francisco, ex-militante do PSOL e do PT, declarou que é a favor da educação sexual das escolas. A Demarzinho, meu bolsominion de estimação, gritou logo, vai para a Venezuela, Papa Comunista! O Conselho Permanente da OEA, da Organização dos Estados Americanos, não reconheceu o Juan Guaidó da Venezuela como presidente do país. E ele fica gritando, eu sou o presidente da Venezuela. Isso me lembra muito uma peça do dramaturgo Gogol, o dramaturgo russo. A peça foi escrita em 1835 e o tema trata de um sujeito que enlouquece e fica gritando para as quatro paredes da sua casa. Eu sou o rei da Espanha, eu sou o rei da Espanha. O outro está igualzinho. Eu sou o presidente da Venezuela, sou o presidente da Venezuela. O boletim médico diz que Messias está em boa recuperação e tem consciência absoluta. Ainda bem que é o laudo médico que diz que ele tem consciência. Cleófas, o petista sectário, murmurou ao meu lado. Será que dá para confiar nesses médicos? São todos bolsominions. Ah, esses petralhas não tem jeito mesmo. Acionistas da Vale do Rio Doce nos Estados Unidos entraram com o processo contra a Vale, reclamando porque o desastre trouxe perdas gigantescas para as suas ações. Agora sim, agora, vindo lá da matriz, a Vale vai ser punida. Porque se depender aqui do Brasil, vai ficar só no mimimi, mimimi, mimimi. Mimimi da esquerda, mimimi da direita e até mimimi do centro. Bem no centrinho, lá no furico, bem no centrinho. Como diz o mestre Suassuna, ali na beirada vai ficar o mimimi. E chega de mimimi. Por aqui eu encerro os mimimis de hoje. Já falei mimimi demais. Perguntando a nossa comentarista de lama, Crisálida Viegas. Crisálida, essa lama toda, na verdade, é o quê? É muita merda!